Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e desta vez trazendo ele Super Mario World, galera. Você não está enganado, é Super Mario World para o que? Para Android, rapaziada. Tipo, um jogo que fez sucesso lá no Super Nintendo, galera. Quem teve Super Nintendo vai entender o que eu estou falando. Galera, esse jogo aqui, galera, quando eu tinha meus 12 anos de idade, eu jogava demais, demais esse jogo do Super Nintendo, galera. E, tipo, é um jogo do Super Mario que fez, que marcou a minha história, galera. Porque, tipo, era o Super Mario World direto, tipo, eu jogava direto Super Mario World, galera. Tipo, era um dos jogos mais legais que, tipo, tinha no Super Nintendo que eu gostava demais, demais. Tipo, era um dos melhores para mim, galera. Se não, o melhor. E, galera, se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, galera, se você não for inscrito e está acompanhando os vídeos aí, galera. Se você está gostando do meu trabalho, galera, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele like para fortalecer aqui o canal, galera. E comenta aí o que você achou desse vídeo, dessa gameplay, galera. E aí você está me perguntando, poxa, mas essa tela cortada no meio vai ficar ruim para jogar. Eu queria a tela cheia. Galera, vocês vão vir nesses três pontinhos. Aí vai ter uma setinha para cima e para baixo. Você vai clicar, ficou tela cheia, galera. Bora para a gameplay, galerinha. Vamos que vamos. É um jogo top, mano. Aí tem... Olha a musiquinha, mano. Olha. Tá, galera, eu não sei para onde eu vou, mano. Eu vou para esse lado de cá, primeiro. Vou fazer uma desse lado e uma do outro. Olha isso, galera. É surreal, mano. É surreal. Imagina. Imagina você jogou Super Mario no Super Nintendo quando você era mais novo. Você pegar e poder relembrar, galera. O Super Mario World no Android. Claro, galera. Esse jogo aqui não está disponível na Play Store. Aí você vai estar me perguntando, poxa, mas como é que tu baixou esse jogo se não está disponível na Play Store? Aí tem um... Ah, esse bicho me matou. Pois é, como é que tu vai baixar ele na Play Store se não tem? Não tem, galera. Não tem na Play Store. Esse jogo aqui, tipo, foi um... Não sei se foi um... Foi um... Eu vi um comentário que foi um cara que era muito fã, mas não está na Google lá. Mas eu descobri que foi um cara muito fã do Super Mario World. Que ele tentou... Tentou não. Ele fez esse Super Mario aqui para Android. Tipo, igualzinho ao Super Mario World. Não sei como é que ele conseguiu, tá? Não faço pergunta para mim, mas ele conseguiu. E, galerinha... Esse... Vou tentar, galera. Não é... Eita, poxa. Não é certo que eu vou conseguir... Pera aí. Não é certo que eu vou conseguir... Deixar o link do jogo. Mas eu... Como eu já baixei esse jogo já faz... O que? Uma semana? É, já faz uma semaninha já, galera. E... Eu não... Eu me esqueci de... De pegar o link, mas eu vou ver direitinho. E vou pegar o link e vou tentar botar na... Na descrição do vídeo aqui, galera. Para vocês aí que são fãs aí... Assim como eu, galera. Poder... Baixar o Super Mario World, mano. Porque é muito bom. Bom... Até que a primeira fase foi fácil, galerinha. E é isso aí, galera. Tá saindo vídeo toda segunda-feira aqui. Só que não tem horário, galera. Pode sair de manhã, de tarde ou até a noite, galera. Eu não sei. Tipo, eu não tenho horário... Para postar o vídeo. E eu não quero ir para o outro lado. Ah, tá. Isso aqui é a continuação, galera. Agora tem que ir lá para o outro lado. Para continuar. Vamos lá. Cara, esse jogo é muito bom, mano. Galerinha. Eu não consigo gravar durante o dia, galera. Tipo, para vocês aí eu tenho que sempre gravar é de... De madrugada, galera. Vocês não têm ideia do horário que é, galera. Eu vou mostrar para vocês que hora é. Galera, eu estou jogando as 4 e 11 da manhã, mano. Deste sábado. Sabendo que o... Ops, mano. Ah, tá, 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 tá. Sabendo que o vídeo vai ser só segunda. Eu poderei muito bem gravar domingo. Mas eu estou gravando hoje, galera. Porque eu estava sem sono. Tentei dormir e não deu, velho. Sabe aquelas noites que tu não consegue dormir, rapaziada? Eu não sei se vocês me entendem, mas... Tipo, tem umas noites aí que... Fica assim. Pô, quero dormir e não consigo. Não vem o sono, galera. Então... Fica tudo mais complicado. Porque, tipo, ter sem sono, não tem nada para fazer. Ah, vou gravar, né? Galera, gravar uma gameplay. Galerinha. Se... Eu não sei, galera. Eu estou afim de trazer um jogo aí novo, galera. De drift, galera. Só que eu não vou falar o nome. Eu vou deixar aí no suspense. Suspense, galera, para vocês. De drift, que é muito bom. Que eu aconselharia muito vocês baixarem. Mas aí é só... Só na próxima segunda-feira, galera. Aí vocês vão dizer... Poxa, por que não grava já e posta, né? Galera, tipo assim. Eu faço vídeo. É toda segunda. Entendeu? Eu não posso postar de aleatório. Mas... Esse vídeo vai sair, galera. Prometo para vocês. E, rapaziada... Se vocês aí estão curtindo... Bota nos comentários o que vocês estão achando desse belíssimo jogo aí para Android, galera. O cara saiu driftando ali. Mano, esses bichos saem do... Debaixo da terra, mano. Como assim? Galera, é muito bom esse joguinho, mano. Muito bom. Para relembrar aí a... Quem joga no Super Nintendo para relembrar, galera. Vale a pena. Não. Tu não vai pegar meu Yoshi. Tu não vai pegar meu Yoshi, seu... Seu bicho. Barbadinha, galera. Barbadinha. E é isso aí, galera. Vamos que vamos aí. Para a próxima fase. Deu seis minutos de vídeo. Dá para fazer mais uma parte do jogo aí. Galera, por enquanto as fases são curtinhas, galera. Mas depois vai aumentando. Vai aumentando. Vai aumentando. Vamos que vamos aí. Galera, tipo... Eu, tipo... Antes eu jogava demais Free Fire, galera. Depois que eu baixei esse jogo, galera... Eu juro para vocês. Às vezes meus amigos... Eu estou falando com meus amigos no... Ah, não. Que porra que eu fiz, cara. Ai, desculpa a palavreada, galera. Mas... Esses dias eu estava falando com um... Com um amigo meu. No WhatsApp. Daí ele falou... Ah, bora jogar. Aí eu falei... Putz, mano. Eu já estou jogando, já. Aí, tipo... Ah, está jogando? Bora jogar, então, junto. Ah... Call of Duty. Aí eu falei... Mano, não estou jogando Call of Duty. Aí ele perguntou o que eu estava jogando. Aí eu falei para ele... Ah, eu estou jogando Super Mario. E, tipo... Esse meu amigo aí, galera... Não é que tenha questão de puxar o saco dele. Mas ele estava muito ansioso. Aí eu falei para ele... Não, seguinte, mano. Esse vídeo aí... Ele quer muito pegar o... Ele queria muito o link, galera. Só que aí eu falei... Poxa, vai ser injusto. Aí eu caí de proposta agora. Vai ser injusto eu te dar o link do jogo. Sabendo que os outros... Os outros... Como é que é? Os outros inscritos... Vão ter só a segunda. Então, quer dizer que todo mundo vai ser liberado para todo mundo. Segunda-feira, galera. Galera, e tem uns outros Super Mario, galera. Lá na Google. Lá na Google Chrome, galera. Que eu baixei. É uma porcaria, galera. Sério. Não, não. Não, não. Caraca. Quase que eu morri aqui. E tem uns jogos... Galerinha, mano. Vocês precisam ver. É sério. O jogo é... Tipo... É um jogo ruim, ruim. E, galera. Cara, eu tava pensando em fazer, assim... Trazer um... Como é que é? Um... Um... Como é que é? Um canal. Tipo, eu tenho outro canal secundário, galera. Que eu não uso. E eu tô afim de... Trazer lá no outro canal... Jogos... Só os piores jogos, assim, que... Todo mundo fala. Esse jogo aqui é um lixo, galera. Tipo... Eita, pô. Tem um... Túnel aqui que nem eu sabia. É, eu vou entrar nele. E, galera. E, tipo... Eita. Tá. Ah. Tá. E... Tipo, eu tava pensando em criar, galerinha. Tipo, um canal só pra trazer os piores jogos. Tipo, da Google Play. Aqueles jogos lá que tem uma estrela. Duas. E reagindo com vocês. Nossa, tá ligado? Tipo, reagir mesmo. Mas, galerinha. Eu tô só... Pensando, galera. Não é certo ainda. Foi um amigo meu aí que... Tá me... Falando pra mim... Como é que é? Me deu essa ideia. Que eu... Vou deixar os créditos aí na descrição, galera. Tipo... É um cara aí que traz gameplay... De vários jogos aí, galera. Traz de FNAF. De Call of Duty. De Free Fire. Ele traz um monte de jogos, galera. Um monte de gameplay. E o canal dele é muito animado, galera. Tipo, o cara é top. Aí você pergunta... Quem é ele? Ele é o Grammy Team 26. Ele já apareceu aqui no canal, galera. Ele já apareceu aqui no canal. Ah... É tipo... Eu já gravei vídeo de Free Fire. E botando o link na descrição. E, galerinha. Eu vou botar o link na descrição aí. Se vocês quiserem passar lá no canal dele. Fiquem à vontade. Se inscrevam lá. E ativam o sininho. Que é muito importante. E... Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa eu terminar aqui. Galera, é muito fácil esse jogo. Sério. E... Galerinha. Espero que vocês tenham gostado de coração. Se vocês aí não forem inscritos, galera. Bora ajudar nós aí. É de graça. Você não paga nada pra se inscrever. Inscreva-se aí no canal. Aí embaixo. No botãozinho vermelho. Inscrever-se. Ativar o sininho. Deixar aquele like. Pra nos fortalecer. Comenta aí embaixo, galera. O que vocês acharam desse vídeo aí. E, galerinha. Eu vou tentar deixar o link da descrição desse jogo aqui. Do Super Mario World, galera. Que é um belíssimo jogo para Android. Esse aí são pros fãs, galera. São pros fãs mesmo. Se vocês quiserem que eu traga alguma série aí pro canal do Super Mario World, galera. Posso fazer uma série aí zerando. Como é que é o Super Mario World? Sei que não é fácil, mas eu vou tentar, galerinha. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até a próxima segunda. Até a próxima segunda, galera. Falou. Valeu. Falou. É nóis. Fui. Forte abraço, galerinha. Até a próxima. Fui. 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 Fui.